Na reportagem que você vai assistir agora, a gente vai falar de qualidade de vida. Imagine chegar aos 70, 80, 90 anos em pleno vigor físico, esbanjando saúde. O distrito de Belisário, que fica a 12 quilômetros de Muriaé, chama atenção pelo número de idosos que mostram disposição de sobra para viver. Qual será o segredo? Será que tem alguma receita? A poucos quilômetros de Muriaé, no distrito de Belisário, vida longa parece ser regra. Em toda a esquina, é possível encontrar um rosto que carrega as marcas do tempo e muita história para contar. E para falar com propriedade do assunto, José Paulino, Sebastiana, Antônio Elias, Maria, Alcides e Lincoln. Todos eles já têm boas décadas na bagagem e algumas justificativas para a longevidade. O seu José e a dona Sebastiana vivem nesta casa, na zona rural de Belisário. Por aqui, eles acordam às 5 da manhã e têm muito o que fazer. Enquanto ela dá duro nos afazeres domésticos, ele cuida da plantação e das galinhas. Para o casal, quem mora no campo tem mais qualidade de vida. O segredo da dona Maria é não ficar parada. Aos 8 anos de idade, começou a trabalhar na roça e nunca mais perdeu o pique. Hoje, com 98 anos, ela ainda cuida da horta de plantas medicinais, que cultiva com todo carinho no quintal de casa. Carregava comida para a roça, desde 8 anos, eu carregava comida para a roça. Trabalhava assim, põe café, né? E assim, fazia plantação, assim, tudo ajudava. Aí o pessoal fala, quanto mais trabalha, mais velho. E olha só o senhor Antônio Elias. Dá para imaginar que ele completou 104 primaveras este ano? O homem já enterrou irmão, esposa e até filhos e continua aí firme e forte. Além de substituir os remédios por coisas naturais, seu Antônio garante que o que o mantém vivo é a singela dose de cachaçinha com jurubeba que ele toma de vez em quando no botiquim da rua. Já a estratégia do seu Alcides para viver muito é bem inusitada e olha só, parece que está funcionando, viu? Ele está com 95 anos e esbanja força e lucidez. Sabe por quê? Porque ele foge da morte. Não é isso mesmo, seu Alcides? Conta aqui para a gente. Quer dizer que o senhor foge da morte? É? O senhor foge da morte? Conta para a gente. Para o senhor Lincoln já se passaram 92 anos, mas até hoje não acabou a energia para espalhar e juntar o café no terreiro. Sem contar que a memória dá show em muita gente de pouca idade. E a mais marcante vem lá da década de 40. Lincoln era militar do exército e foi um dos combatentes na Segunda Guerra Mundial. O hino militar está na ponta da língua até hoje. Deus salva a América, terra de amor, verde mar e floresta, lindos campos abertos de flor. Sentinela da Bahia, desunobre dever. Pela nossa peraria, existir até morrer. Quando a parte precisar de um soldado varonil. Na segunda bateria de encontrar, sempre alerta Brasil.